Boa tarde, boa tarde população de Rundonópolis. Deixa eu explicar o assunto que está acontecendo aí. A Mara que eu estou falando não se refere a essa. Essa é a minha amiga, que é a Mara, que é a minha secretária. Não tem nada a ver com a Mara. A Mara que eu estou falando aí, povo maldoso, é a Mara lá, presidente da Casa Mara. Não tem nada a ver com ela. Essa menina vem me aprontando há três, quatro meses, cinco meses. E agora, o povo do nosso grupo, alguém do nosso grupo, que é maldoso, gravam falando isso da Mara. Não tem nada a ver com a Mara, secretária. A Mara é minha amiga, não tem nada a ver isso. Não temos problema nenhum eu e ela. E ela não é giota, não é nada, vai emprestar dinheiro, vai dar dinheiro para ninguém. A obrigação dela não é fazer isso. Então é isso que eu quero falar para essa população de Rundonópolis. Porque alguém do nosso grupo maldoso, que age com malandragem. Depois eu vou falar o nome. Um abraço a todos e bom domingo, Mara. Fique tranquilo. Eu vim aqui com o Ié porque ficou feio, ficou difícil. Uma coisa muito séria isso. Aí eu falei, não é, vamos ver um vídeo para mostrar que eu não tenho nada a ver com isso. Não sou essa Mara que estão falando aí. Eu e o Ié trabalhamos juntos, somos parceiros há muito tempo. Nos conhecemos há muito tempo. Não tem nada a ver, gente.